Viva a fé Viva a fé A gente vai com certeza que eu não sei Mas eu não sei o que eu não sei Eu não sei o que eu vou ver Eu não sei o que eu não sei Eu não sei o que eu não sei Não há mais tempo que não há Eu não me lembro de ver Eu não me lembro de ver Eu não me lembro de pensar em mim Eu não me lembro de ver Meu Deus Amém.